Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos falar, responder uma pergunta que eu recebi aqui, que foi assim, estou tentando emagrecer, mas a minha família me sabota. O que eu devo fazer? Olá, meu nome é Alexandre Coutinho e eu sou fundador do portal Saudável Já e do método de emagrecimento saudável já. E hoje eu vou responder uma pergunta da qual eu já passei por isso, né? E vou deixar algumas dicas aqui para que a sua motivação não caia, que você realmente tenha mais sucesso ao tentar emagrecer nesse tipo de situação. Então vamos lá. Essa pergunta sobre que a minha família me sabota, ela acontece não só na família, às vezes acontece o marido sabotando, ou a esposa sabotando, ou os filhos sabotando, né? Ou as próprias pessoas do seu trabalho sabotando. O fato é que todas as vezes que você tiver um projeto na sua vida, você vai ter três tipos de pessoas que você vai encontrar quando você comunicar. Falar, olha, eu estou querendo comprar um carro novo, estou querendo emagrecer, estou querendo... Toda vez que você tiver um projeto novo, você vai ter as pessoas que apoiam, e fala, pô, legal, é isso mesmo, vai lá, e às vezes elas até vão junto. Ela vai ter aquelas pessoas que são neutras, que são pessoas que falam assim, ah, legal, bom, tudo bem. Ela não te critica e ela não te apoia. E você vai ter as pessoas que vão falar assim, ah, emagrecer, já tentou de tudo, você não consegue não. Ah, como é que é o negócio de internet? Ah, não vai dar certo. Isso aí é tudo mentira. Isso aí é a coisa que o povo fala. Quer dizer, são três tipos de pessoas. E o importante é você aprender a lidar com esses três tipos de pessoa. E principalmente com os sabotadores, que são aquelas pessoas que, além de não acreditarem em você, ou nas suas... nos seus projetos, ou na sua vontade de emagrecer, são pessoas que se você continuar forçando estar junto com eles, eles vão atrapalhar na sua motivação, tá? Existe um ditado, que todo mundo diz, que a gente é a média das pessoas que... das cinco pessoas que a gente anda junto. A gente tem salários parecidos, a gente tem roupas parecidas, a gente tem o peso parecido. Então, na família é impossível a gente deixar de andar com a nossa família, principalmente se mora junto com a nossa casa. Então, como lidar com tudo isso? Primeira coisa, a gente precisa entender é que dentro da gente, a gente ama um assunto. Por exemplo, nossa, eu quero emagrecer, achei um método super legal, um site bom, eu entrei num programa, ou fui no nutricionista, tô no médico, e você quer compartilhar as coisas boas com as pessoas que você ama, né? Isso é normal, isso é comum, né? E a segunda questão que envolve também, é que muitas vezes, a motivação que é nossa, não é motivação para as outras pessoas, tá? A gente acredita que essa motivação que é nossa, a gente vai conseguir atingir o objetivo, se a gente tiver tendo o apoio, né? Do esposo, do marido, da família, de quem seja, e que a gente não é capaz de ter motivação por nós mesmos. Então, a gente tem que envolver as pessoas que estão perto da gente, para todo mundo fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo, comer a mesma coisa que nós estamos comendo. E aí, é que entra um dos principais problemas que eu vivi na minha época de emagrecimento, e que provavelmente já possa ter acontecido com você. Eu gostaria até que você comentasse, nesse vídeo aqui embaixo, se você já passou por isso, né? Ou se está passando por isso. E se esse vídeo, inclusive, vai ajudar você a superar esse problema. A primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Que a prioridade sua, muitas vezes não é a prioridade do seu marido, ou do seu filho, ou dos seus amigos do trabalho. A prioridade sua, ela é sua. Se você quer emagrecer, você tem que emagrecer, independente se o seu marido ou seus amigos querem emagrecer, tá? Então, é uma vontade sua. E se você insiste com as pessoas, você acaba se tornando uma pessoa chata, que é o que eu fiz várias vezes, inclusive. Uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que só fala desse assunto, né? Tem um amigo meu, o Sidão, que até brinca comigo, né? Fala, vem ele falar de saudável já de novo, né? Então, essa brincadeira acaba revelando a verdade de que a gente tem que saber se comportar nos ambientes sociais, de amigos, a gente tem que saber se comportar no ambiente familiar, e entender que a nossa prioridade é nossa. Entendeu? É nossa. Eu preciso emagrecer não é por causa do João nem do José, é por causa de mim. Eu preciso me dar prioridade, né? E também, você começar a acreditar que você merece isso, tá? E lembrar que todas as pessoas que convivem ao seu redor só acreditam se o método saudável já, ou se o nutricionista que você tá receitando ou não, eles acreditam que isso funciona através de duas coisas. Ou do resultado de outras pessoas que já utilizaram esse tipo de método. Ou elas vão acreditar no seu resultado. Então, assim, você fica todo animado, nossa, agora eu tô aqui fazendo a dieta, não, eu vou começando a comer do jeito diferente e tal, e você tenta empurrar pro seu parente, pra aquela pessoa, isso que você tá comendo. E o que que acontece com ele naquele momento? Fala, ó, para, isso não funciona nem pra você, por que que vai funcionar pra mim? Né? Então, qual é a dica? A dica é o seguinte, concentre-se e entenda que o objetivo é seu, tá? É seu, não é de ninguém. E procura mudar os seus hábitos, mudar a sua comida, não força ninguém na mesa a comer a sua comida, entendeu? Se eles quiserem, você tá comendo, se reeducando e tá comendo uma comida, ótimo, come a sua, e não obriga, ou não fica chato, querendo fazer os outros comerem o que você come, né? E muitas vezes, você ficando quieto, ou quieta, e comendo, e fazendo a sua reeducação, e obtendo seus resultados, tá? Os seus resultados vão falar mais alto do que as suas palavras, tá certo? Vai ser justamente as pessoas, quando você entrar numa roupa, é o que o tempo inteiro, né? Que eu, quando vou nos ambientes onde as pessoas, não me veem há muito tempo, eu tô agora aqui na casa da minha mãe no momento, e fazia um bom tempo que eu não vinha, e eu entrei muitos parentes, amigos, e todo mundo fala, nossa Alexandre, do ano passado você veio pra cá, desse mês pra cá que você veio, você tá muito mais magro do que antes, pô, o que que tá acontecendo? Como, como é que é? E tal, é meu gente, método saudável já, é só começar que você também vai ter. Mas basicamente é isso, gente, que eu queria passar. Procura, então, não obrigar as pessoas, procura fazer o seu, e aí depois que você estiver tendo os resultados, normalmente as pessoas vão te perguntar, o que que você fez, qual foi o remédio que você tomou, né, que é o que todo mundo me pergunta todos os dias. E aí vai fazer sentido para as outras pessoas. Foi assim, que eu, eu, por exemplo, uma das coisas, em vez de eu ficar falando de emagrecimento pra todo mundo, é melhor falar pra você que tá aqui no vídeo, né, eu ponho no YouTube, quem gosta, gosta, quem não gosta, vai assistir outro canal, pô, não é assim, que funciona, não é quem gosta, fica aqui comigo, dá curtida, dá like, compartilha, vem pra junto, dá mesma energia, da mesma situação. e a dica final e bacana é justamente essa, se você quer falar sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre alimentação, junte-se a uma comunidade de pessoas que estão falando do mesmo assunto, então você pode estar desde grupos, né, no WhatsApp, grupos no Facebook, ou dentro do próprio método saudável, já nós temos um grupo do WhatsApp exclusivo dos alunos, e é ali que você fala sobre as dificuldades, você fala sobre as suas conquistas, posta os pratos, e você conversa com quem tá afim de ouvir sobre a mesma coisa, tá bom? Lembra disso, então não é pra você cortar as outras pessoas, mas é se aproximar de falar de assuntos com pessoas que estão na mesma sintonia, combinado? Tá bom? Então é isso, foi assim, né, e foi usando essas estratégias, que eu perdi 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos em 6 meses, e 32 quilos atualmente, e permanecendo magro, utilizando o método saudável já que tá disponível, pra você começar agora. Tem um link na descrição, ou vai ter no vídeo, vai ter algum lugar, se você quer conhecer a minha história, como é que funciona esse método, e como você pode se inscrever agora, basta você clicar aí nesses links aí, vai chegar lá de algum jeito, também vou deixar pra você um presente aqui, um ebook com os top 7 sucos emagrecedores, exterminadores de gordura, tá? São os meus prediletos, falo um pouco sobre detox, dou várias dicas lá também, que podem ajudar você nessa caminhada, dá o primeiro passo, né? São receitas bacanas. Então, deixa seu comentário aqui, quem já baixou o ebook antes, viu outro vídeo meu, comenta aqui o que achou do ebook, o que achou das receitas, né? E deixa aqui seu comentário, você já passou por isso também? Conta aqui pra mim, vamos bater um papo. Já passou? Será que esse vídeo ajudou você a diminuir esses conflitos aí na sua casa, e com as pessoas que você convive? Eu espero de coração que sim, tá bom? Então, deixa sua curtida, seu like, compartilha, e se inscreve no nosso canal, tá? E até o próximo vídeo. Saudável já! Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é inflamação. O que é e como isso interfere no seu emagrecimento ou mesmo na sua saúde. E aí 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 E aí